Então, muito se fala que a violência no futebol baiano começou em 1997. Mas isso não é verdade. Na verdade, porque a violência no futebol era de um lado só. A torcida do Bahia oprimia, as autoridades favoreciam, e a torcida do Vitória não tinha quem o defendesse. Então, ali na Fonte Nova, a torcida do Vitória ficava encurralada ali em um cantinho. Os torcedores mais antigos, que era uma outra geração, não é a nossa, iam sem camisa do Vitória. Quando acabava o jogo, era xingamento, era tudo, e a torcida do Vitória não reagia. Mas isso, para mim, é opressão, é um tipo de violência. Então, o que aconteceu após 1997 foi que a torcida do Vitória começou a reagir. Essa que é a verdade. Mas a gente não criou violência aqui, a gente não trouxe violência para cá. O que a gente trouxe foi a nossa luta pelo espaço, pelo nosso direito. Bahia e Vitória tivessem os mesmos direitos, que a torcida do Vitória tivesse a mesma voz que as demais torcidas. E isso foi, quando o Zimbabwe foi fundado, ela foi fundada para conquistar esse espaço e esse respeito. Então, em muitos momentos, sim, precisou demonstrar força, precisou se usar a força, porque ninguém respeitava a torcida do Vitória. Foi daí que se criou realmente rivalidade e essas coisas. Mas a origem desse conflito é por isso. A gente, a nossa geração, cansou de ficar ali encurralado. Cansou de não poder vestir a camisa. Cansou de não poder chegar nos bares e gritar que era a Vitória, ganhando ou perdendo. Então, a fundação dos Zimbabwe veio nesse intuito, de conquistar o respeito e o espaço da torcida do Vitória. Então, quer dizer que o Zimbabwe foi fundado em 97 para reagir ao tipo de agressão que sofria da torcida do Bahia, seja ela psicológica ou física de verdade? Não, os Zimbabwe, né? Nossa, a gera torcedores, gera ação anterior. Sim, anterior. Então, a gente, os nossos fundadores mais jovens, entendia que, inclusive, com o crescimento do Vitória, da década de 80, de 90, o crescimento, o Vitória vem crescendo, conquistando o título, a torcida vem crescendo, junto com os títulos, né? Que crescimento de torcida é muito consequência de futebol. Então, a torcida do Vitória estava crescendo, o Vitória estava crescendo, mas o respeito não estava, o espaço não estava, então a torcida do Vitória ficava espremida ali em um cantinho, em um estádio que é público, né? A Fonte Nova é nossa também. Sim. Então, o Vitória estava muito grande já, para aquela situação que vivia, né? Então, nossos fundadores entendiam que o Vitória precisava de uma revolução na arquibancada e foi feito. Nessa época, você não era o presidente? Não. Eu entrei nos Zimbabwe em 99. Como? Como componente normal. E aí ficou conquistando o seu espaço ali. E aí eu fui diretor, a primeira sede da torcida. A torcida não tinha sede, né? A primeira sede da torcida, eu já fazia parte, eu era o responsável por abrir e fechar o funcionamento da primeira sede. Aí fui diretor da sede, fui diretor de material, passei por outros cargos e também vice-presidente, logo após, presidente. Em dois anos você ficou presidente, não? Não, mais um tempo. Tem quanto tempo na presidência? Eu não lembro de cabeça esses anos que aconteceu esse processo, mas eu passei por vários cargos e tudo muito rápido. E eu era também muito jovem, né? E aí, nessa época, começou os ataques na sede dos Zimbabwe? Começaram os ataques logo aí? Não, é... E os Zimbabwe também não dão ataques na sede da BAMU? Infelizmente, né? Tudo tem uma consequência, né? Então, os episódios ali de força, de briga, de disputa ali por espaço, das arquimancadas, não ficaram só ali, né? Com o crescimento de ambas as torcidas, se criou uma nova cultura de torcida aqui em Salvador, e as torcidas cresceram muito, né? Antigamente, as torcidas eram de um bairro, né? Tal torcida é de tal bairro, né? Sim. Tal torcida é... Os Zimbabwe não, os Zimbabwe abrangiam todos os bairros. Então, aí vem uma turma muito jovem, vem a questão social, pessoas de periferia, de bairro nobre, todo mundo misturado, e aí vai se expandindo realmente a violência. E era um outro momento, né? Era um outro momento. A gente está falando de 20 anos atrás. A cidade era outra, a sociedade era outra. Então, aconteceu meio que uma perda de controle dessa questão do limite, né? Até onde poderia ir essa violência? Até onde era bom para todo mundo, né? Ou não. Então, misturou muitos problemas e acabou perdendo um pouco de controle. e aí a gente vê uma violência extrema, vidas foram cefadas de ambos os lados, né? Que lamento profundamente aos familiares de ambos os lados, quando... Acho que quando alguém morre não é bom para ninguém, né? Principalmente no futebol, acho que quando morre um componente de uma torcida organizada, acho que toda é sangra. Primeiro porque é uma bola de neve, nunca fica só naquilo, né? O que vai e volta. Fato. Fato. Então, não tem inocente. Fato. Mas a gente lamenta pela família, pelo sonho, né? Os projetos dos familiares. Isso é muito cruel. E eu, particularmente, não desejo isso para ninguém. Eu lembro de Chapolin, né? Eu lembro. E aí eu gostaria de entender, né? Chapolin foi assassinado, não é isso? Sim. Então, o senhor gostaria de entender, se vocês souberam, né? De quem partiu a ordem, se foi quem cometeu, que por ele espontânea vontade foi e cometeu, se já tinha uma guerra com ele, pessoal. Se você tem essa informação. Porque eu não tenho, e acredito que muita gente não tem. Eu vou resumir, mas, enfim, como eu falei, a guerra é de torcida, entendeu? Não foi nada de pessoal, foi guerra de torcida. Partiu de alguém, então? Ele não foi o primeiro. Infelizmente. Aconteceu de ambos os lados já. Então, eu não vou aproveitar aqui a audiência para me fazer de vítima. Infelizmente, infelizmente aconteceu, como eu falei mais uma vez. Teve, ambos os lados fizeram essa, que eu chamo de covardia, né? Não foi nenhum confronto de torcida. Então, é uma covardia, de fato. Não tem inocente. Ambos os lados cometeram. E, ao longo dos anos, muita coisa mudou para melhor. Graças a Deus, a gente não tem visto mais episódios de arma de fogo, de tiro, de morte. E eu quero, hoje, valorizar isso. Infelizmente, tudo na vida é aprendizado, né? E a construção. E a construção. E, como eu falo sempre, é momento. Existia um momento que era necessário uma atitude. Hoje, existe um momento que requer outras atitudes. Então, a gente tem que... Eu, particularmente, falo que a ideologia... Muita gente fala de ideologia no futebol, de torcida organizada. E eu falo que a minha ideologia é fazer o melhor para o Vitória e para os imbatíveis. Quando foi necessário isso, foi feito. Hoje, é um outro mundo. Hoje, a gente não precisa mais provar ninguém. Hoje, a gente tem nosso espaço conquistado e ninguém vai tomar. Fato. Então, o que a gente tinha de conquistar, conquistou. Hoje, o nosso respeito é mundial. Não está nem mais aqui, em Salvador. Salvador, hoje, já ficou pequeno, nos imbatíveis. Hoje, o mundo inteiro fala dos imbatíveis. Hoje, você vê... Páginas de futebol do mundo inteiro exalta mais a torcida do Vitória do que o próprio futebol do Vitória. É verdade. Sabe? Então, a gente não tem mais o que provar isso. Mas é óbvio. A gente vai estar sempre pronto para defender nosso clube e nossa torcida. Mas hoje, a nossa... A violência já chegou a ser prioridade. Na torcida. Hoje, não é mais. Hoje, a violência é uma consequência. Se alguém quiser nos provocar, se alguém quiser nos desrespeitar, às vezes, até mesmo o serviço público houve falha de segurança e acaba havendo encontro, eu estava dizendo, confusão. E a gente vai estar sempre preparado para defender nossos componentes, nossa bandeira, nossa camisa, nosso clube. Mas hoje, passa longe de ser prioridade para a gente. A violência. É a porra! Melou, melou! Melou, melou! Melou!